Olá pessoal, tudo bem? Depois de meses sem participar do Clube da Navinha, né? Estou voltando aqui pra participar do Jogatina Zoar A última vez que eu postei um vídeo referente ao Clube da Navinha foi no dia 28 de abril Que eu dei uma jogadinha no Raiden 3, né? Então eu vou fazer um compilado de algumas das minhas partidas aqui no vídeo O nome dos jogos eu vou deixar na descrição E aproveitar, né? Que eu tenho esse mês, assim, digamos, de liberdade pra poder estar jogando mais tranquilamente Porque mês que vem, no dia 1 de julho, vai ter o campeonato lá, o Summer Yolo Dessa vez vai ser por times, né? Só que não vai ser fácil, assim, fazer bons pontos pro time Que vai ser uma disputa bem acirrada, afinal são 20 jogos Então a gente vai ter que realmente só jogar aqueles games um mês inteiro Então eu espero que o vídeo fique bom Eu não sei como é que vai ser o andamento das partidas aqui Só que eu senti saudade de voltar a participar O pessoal ali sempre escolhe bons jogos, né? Tanto de arcade como consoles, PC, essas coisas E vamos ver no que que dá esse vídeo, né? Vamos ver se eu consigo alguma pontuação em algum jogo Mesmo que for uma pontuação, assim, básica, né? Pelo menos pra voltar aí Eu vi que a navinha-nave e o pessoal tá arrumando o rank, né? Eu vi lá que ficou bacana ali o jeito que eles estão arrumando E eu faço aqui um convite a todos que gostam de jogos de navinha Entrando com os da navinha Que vocês vão conhecer muitos jogos bons e pessoas legais também A gente tá sempre assim trocando alguma dica, de repente, né? Se precisar E tal Então é isso aí, bora pro vídeo O que é isso aí? 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 E aí 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 E aí